Nessa quarta parte da discussão sobre equipamentos de processos, eu vou abordar aqui dois equipamentos usados em operações de transferência de calor, que são os trocadores de calor e os evaporadores. Os trocadores de calor talvez sejam os equipamentos mais encontrados na indústria de processos. São equipamentos muito versáteis, já que podem ser usados para diversas finalidades. Por definição, os trocadores de calor são equipamentos usados com o objetivo específico de realizar a troca de calor entre dois fluidos. Normalmente, esses fluidos são líquidos. E o objetivo pode ser tanto aquecer quanto resfriar um fluido ou até mesmo as duas coisas ao mesmo tempo, que seria, por exemplo, usar uma corrente quente para aquecer uma corrente fria que exista no processo e que precisa ser aquecida. No nosso estudo, daremos ênfase aos trocadores de calor de contato indireto, que são os equipamentos que possuem paredes separando os fluidos. Então, os fluidos não vão entrar em contato. E a opção por esses equipamentos é simplesmente porque são os equipamentos mais utilizados na indústria de processos. Aqui temos alguns dos principais trocadores de calor, que são os trocadores de calor de placas. Temos aqui o trocador de calor casque-tubo e, um exemplo, uma imagem de trocador de calor de tubo duplo. Cada um deles tem as suas especificidades, mas, na prática, o que a gente vai encontrar é uma semelhança de funcionamento, já que vão existir dois fluidos escoando separados por uma parede, e a transferência de calor vai ocorrer através dessa parede que separa os fluidos. Essa animação do trocador de calor casque-tubo é bem autoexplicativa. Esse trocador, como o nome sugere, é constituído por múltiplos tubos dentro de um casco. Aqui a gente até observa um corte no casco, para que seja possível visualizar os tubos. Nesse trocador, a gente encontra aqui um bocal por onde entra o fluido que vai passar pelo casco, aqui representado pela seta vermelha, ou seja, o fluido que entra pelo casco vai entrar em contato com a parede externa dos tubos. Pelo cabeçote, tem um bocal de entrada, para que o fluido entre no equipamento e escoe pelos tubos. Aqui nessa animação, está representado pela seta amarela. Então, aqui seria a entrada pelo bocal. O fluido vai percorrer todo o comprimento dos tubos e vai sair pelo bocal de saída, que se localiza no mesmo cabeçote. Então, o fluido quente, ao ceder energia para o fluido frio, ele vai resfriar, enquanto que o fluido frio vai ser aquecido. A quantificação do gasto de energia é dada pela taxa de transferência de calor que ocorre no equipamento. Então, essa troca de energia entre os fluidos pode ser quantificada. E, dependendo das variáveis disponíveis, a gente encontra diferentes maneiras para fazer essa estimativa. Se a gente considerar um trocador de calor bem isolado, não vai haver perda de energia para a vizinhança. Então, todo o calor cedido pelo fluido quente vai ser integralmente absorvido pelo fluido frio. No caso de os fluidos não mudarem de fase, a taxa de transferência de calor pode ser calculada pelas equações 9, 10 ou 12, dependendo do que a gente tem de informações. No caso de haver mudança de fase, a gente precisa utilizar a equação 11, que considera a entalpia de vaporização ou de condensação, dependendo se o fluido está sendo vaporizado ou condensado, ou também a equação 12, desde que a gente tenha conhecimento da efetividade e que seja possível calcular a taxa de transferência de calor máxima possível do equipamento. Quanto à evaporação, é uma operação de troca térmica usada para concentrar uma solução através da vaporização de um líquido de uma mistura. Os evaporadores, na prática, são trocadores de calor com a finalidade específica de realizar a concentração de um determinado soluto. E essa concentração se dá através do fornecimento de calor latente de um fluido para a solução que se deseja concentrar. Aqui nessa figura, a gente pode entender melhor o fenômeno. Imaginemos uma caldeira que vai aquecer água para a geração de vapor. À medida que a caldeira aquece a água, a água vai ganhando energia até alcançar o seu ponto de ebulição. Se a gente considera a pressão normal de um ATM ao nível do mar, a água evapora a 100 graus Celsius. Esse calor usado para o aquecimento da água é o calor sensível, já que aqui a gente vai ter variação de temperatura. Se a gente mantiver essa massa de água dentro da caldeira recebendo calor, ela vai vaporizar. E a vaporização ocorre devido ao calor latente. O vapor é então enviado para o aquecimento e vai transferir somente a parcela referente ao calor latente para que a solução entre em ebulição e com isso a gente tenha a concentração dessa solução. Após ceder o calor latente de vaporização, o vapor condensa, ou seja, ele volta a ser líquido, e sai do equipamento como condensado. Como aqui tem mudança de fase, então o condensado vai sair com a mesma temperatura do vapor na entrada do equipamento. Mudança de fase não causa variação de temperatura. Esse condensado pode ser descartado ou pode retornar para a caldeira para ser reaquecido e o processo continuar da mesma maneira. No caso de o condensado retornar para a caldeira, o condensado já volta com a temperatura elevada. Então a energia necessária para aquecer esse condensado, essa água, não vai mais ser necessária, já que a água vai estar com a sua temperatura elevada e isso torna a operação mais econômica. Se a gente analisar um evaporador, a gente vai encontrar as seguintes correntes. A gente vai encontrar uma corrente de alimentação, uma determinada vazão, temperatura, concentração, entalpia e pressão. A gente vai encontrar uma corrente de entrada de vapor saturado, que é o vapor que vem da caldeira, que vai entrar na tubulação do equipamento com uma vazão S, uma temperatura de saturação TS, uma entalpia HS e uma pressão de saturação também associada à temperatura de entrada. Essa solução F vai entrar em ebulição numa temperatura T1 após o contato indireto com o vapor saturado que vai entrar na tubulação do equipamento e vai ceder calor latente para essa solução. Ao ceder calor latente, aqui a gente tem já a saída como condensado na mesma temperatura TS e com uma entalpia H minúsculo S. A diferença entre HS maiúsculo e HS minúsculo é exatamente a entalpia de vaporização. Quando a solução alcança a concentração desejada, a gente vai ter a remoção do produto pelo fundo, como líquido concentrado, que vai sair na mesma temperatura de ebulição da solução, além da corrente de vapor secundário que é gerada por consequência da ebulição dessa solução dentro do equipamento, que também vai sair numa temperatura T1, ou seja, essas correntes saem em equilíbrio. Se a gente considerar o volume de controle, aqui denotado por esse retângulo tracejado vermelho, a gente pode realizar balanços de massa e balanços de energia no equipamento. O balanço global de massa, considerando o regime permanente, aqui o que está entrando no equipamento, é dado por F igual a L mais V. A quantidade de vapor saturado que entra e sai no equipamento são correntes que não vão entrar em contato com o produto e, além do mais, o que entra aqui vai sair aqui na mesma quantidade, não vai haver acúmulo dentro do equipamento. Então, a corrente de vapor saturado não entra nessa contabilização aqui do balanço global. O balanço de soluto é dado pelo produto entre a vazão de cada corrente e a sua concentração em relação ao componente que a gente esteja avaliando. Se a gente entende que o soluto presente na solução não é volátil, a gente não vai ter soluto saindo com vapor, por conta disso esse termo pode ser desprezado. E, por fim, o balanço de energia, que é dado pelo produto entre a vazão da corrente e a entalpia correspondente na temperatura que se encontra a corrente. Então, aqui sim, a gente precisa considerar o vapor, porque mesmo que o vapor não entre em contato com a solução, ele possui uma entalpia e que não pode ser desprezada. Então, considerando o regime permanente, aqui o que está entrando no equipamento vai ser S vezes a entalpia Hs mais F vezes Hf, que é a entalpia da alimentação. Isso vai ser igual a L vezes a entalpia do líquido mais V vezes a entalpia do vapor saturado na temperatura correspondente T₁ mais S vezes Hs, que é a entalpia do condensado. A gente pode reescrever essa equação 15 com base na entalpia de vaporização. Se a gente rearranja essa equação, a gente passa esse termo para o outro lado da equação, a gente pode colocar em evidência a vazão S, e a gente teria S vezes Hs menos Hs, que representa a entalpia de vaporização, aqui representada por Hfg. Essa equação 16, através do balanço de energia, normalmente é utilizada para determinar a vazão de vapor saturado necessária para realizar uma determinada concentração, considerando uma determinada área presente no equipamento. Então, conhecendo a vazão de vapor saturado, a gente pode determinar a taxa de transferência de calor através da equação 11. Aqui, λ é um termo genérico que pode representar a entalpia de vaporização ou de condensação. Nesse caso, a gente poderia substituir pela entalpia de vaporização, e com isso a gente teria a mesma representação da variável da equação 16. Essa equação é a mesma equação que a gente viu em trocadores de calor, porém, aqui foi substituído o termo genérico M ponto por S, que é a vazão mássica de vapor. A determinação da vazão de vapor saturado, que precisa ser gerada para realizar uma determinada operação de evaporação, é muito importante, porque o maior custo da operação de evaporação é exatamente a geração de vapor saturado. Então, saber quantificar essa variável é de extrema importância. E aqui a gente finaliza o vídeo. E aqui a gente finaliza o vídeo. E aqui a gente finaliza o vídeo. E aí 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 a gente finaliza o vídeo. Obrigado.